Fala galera, tudo beleza? Voltei aqui com o Detonado de Metal Slug E dessa vez Metal Slug 6, cara, isso deu um trabalho pra eu conseguir jogar esse jogo Não pelo fato de eu conseguir, como é que é, instalar, mas fiquei uns dias aí sem gravar Então eu tava arrumando aqui o PC pra eu poder fazer a captura do PC diretamente da minha placa de captura E isso deu uma dor de cabeça do caramba porque só saia a imagem e não saia o áudio Então eu consegui resolver, então vamos aí jogar o Metal Slug 6 Beleza, estamos aqui na seleção de personagens e temos aqui o Ralph e o Clark É claro que eu vou jogar com eles, né? Então vamos pegar primeiro aqui o Ralph Tá totalmente japonês o jogo Esse jogo foi pro Play 2, cara, eu também tentei jogar com o controle do Xbox Não funciona o controle do Xbox, só com o do Play Tem uma parada aqui, tem um negócio que dá um soco aqui, ó Que louco, deixa eu ver aqui que esse negócio faz nada Vambora Então o soco é esse Eita, caralho, vamos ver Aqui eu não posso moscar muito e perder vida porque Aqui eu não sei se aqui vai ter que continuar e essas coisas Então eu tenho que tomar mais cuidado O que eu joguei também no Play 2, esse Metal Slug O único que eu não joguei foi o 7 Seu só pra portátil, né? Pro celular, DS, os caras A4 Foi o único que eu não joguei Vamos lá, vamos terminar Vamos pegar essa cor o Ralph aqui Se não me engano no 7 tem a Leona, cara Eu não sei, não tô certo disso Mas acho que tem Eita porra, os caras, velho Opa Que não, cachoeira Eu fiquei esses dias antes de gravar pra fazer esse negócio aí da placa aqui Placa de vídeo que tava sendo o áudio aqui na hora de eu gravar Porque pra eu gravar diretamente do PC Fica ruim, porque o computador fica pesado Porque eu uso o programa aí Quem sabe o programa aí, os programas de captura pra PC É bem pesado, meu PC não é tão bom E... E tava dando as travadas loucas, cara Não aquelas travadinhas tipo lag Travava o PC mesmo, tinha que reiniciar o negócio Eu falei, não, peraí, tem que ir Tem que dar um jeito aqui Tem a parte de captura aqui, carai E aí eu consegui Consegui até lá no clube do Hardware Eles que me ajudaram lá Entrei num fórum lá Porque No Facebook o pessoal não tava conseguindo Me ajudar Eles falavam sempre a mesma coisa que eu Já sabia Essa parte aqui doido Não é, eu gosto do carrinho, 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 carrinho O que é isso? Obrigado. Eu acho que isso vai ser espetacular, cara. Creio eu que vai ter novos metasbugs. The King, que é o jogo que eu gosto pra caramba. Caramba. O tanquinho já tá no fiapo. O tanquinho já tá no fiapo. O tanquinho já tá no fiapo. Caramba. Bu. Maez. As perdi. Não tem alguma coisa assim. Ah canada, chegamos pra reinvidar. Hum. Porra. Byronvita. If bakın. 스ős. Que boneco nessa porra? Eita, caralho. Só aquela porcaria lá, não tem problema, não. Acho que agora é o boss. Não, tenho certeza. É pomba nessa porra. Ih, caralho, fodeu. Eita porra, aí fodeu. Mano, que porra é essa? É fogo? Não, não, é água. Cara, eu tô vendo que é fogo e tô vacilando. O fogo é ruim, cara, pra eu atirar num bagulho aqui, ó. Não chega lá. Esse chega, esse chega. Tá pedra aqui em mim, ó. Tá pedra em mim aqui, doido. Agora vai acertar em mim, hein. Esse filho da puta. Ah, morreu. Beleza, beleza. Olha o nome dos caras aqui, japonês. Puta, que pariu. Vamos aí pra missão 2.